Três e vinte e oito da manhã Eu vou levantar seus pais Espero que o Siren Head não venha e vá de nossa casa aqui O Richard disse que ele tá com muito medo Ele nem queria usar um pouco do fone Quero saber só quando seria a gente fazer o barulho dele Bom, deixa eu ver se isso aqui tem alguma coisa pra gente pegar, né? Aparentemente... peraí Aparentemente que não Certamente que não Certamente que não Seguinte Vocês sabem aquela teoria de quando você vê um lugar escuro Que aparentemente é um... Como é que eu posso falar? É uma armadilha? O que você faz? Você entra correndo Hum, é mesmo! Mas antes... TROLEI! Eu achei que muitos deles terem abaixado, né galera? Se terem abaixado no meio de... eu sei isso Uma vaca morta? Mas eu sou o Siren Head, porque eu não pedi a tela Ou ela tá dormindo A Siren Head nem tem boca, meu Opa que preguiçosa, acorda aí Gente... Eu estou com a função de uma sirene Não queria falar nada não Mas eu tenho uma intenção que seja de um cara de sirene E certo, já tirou já o fone dele Mas bora lá, eu não sei porquê Que eu vou inventar de jogar jogo de terror, gente Isso é óbvio! É porque ele é editando um canal só de jogo de terror Ahn... Show here next race Entendi nada, mas beleza Ai galera, passa no segundo canal Seguinte... E porquê que eu tô andando sem parar? Porque eu quero tomar um susto logo Apaguei a luz e agora ele não sabe que eu estou aqui Que susto Galera, sabe que tem um cachorro aqui? Que ele faz um... Aqui? Com o meu código, Char, você me fala? Z4000 Legal, não sei o que achar Bom... Eu gostaria de sair daqui, mas tá difícil Este puzzle... Ahnão, Char! Ali, eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu também vi Ahnão Eu tô voando A cabeça de sirene me pegou Gente, isso daqui é um puzzle Mas é muito mais hardcore do que se você fosse jogar um jogo do Pennywise Já sabe... Ou do Jason Por causa que tipo... É um jump scare, fica cagão de medo Sim, tem sirene, mas... Uma outra vez que eu já joguei aqui, gente Eu achei um mamão no meio daquele mato, sério Bom... Já sabemos que a gente tem que pegar algum código Pra gente conseguir colocar naquela máquina Agora, como eu não sei Só bora Sim Eu gostaria de ficar gravando aqui minha PCC, mas não tenho Como então... Fazer o que? Bora lá então Caçando código E aquelas letras ali, elas sempre me assustam Bora lá aí Ruim que sem luz Você não vê absolutamente nada lá no meio daquele mato Deixa eu dar então essa porta aqui Uh... Vencei Vencei o que? Tudo bom... Beleza Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Tem que eu abrir isso daqui? Não Não... Procura... Epa, peraí Ah, só uma porta Que eu posso abrir e fechar Não me diga Você viu que essa luz aqui é azul Faz de chave? O que? Fica azul Vamo lá então Próxima vez para melhorar Mas antes PELO AMOR DE DE... Vamo andando É a melhor coisa que tem pra se fazer Continuando andando Na verdade andando andando Galera, isso já foi mostrado o resultado que dá no outro vídeo que ele postou Caraca... Pra quem tem problema de coração não dá pra jogar esse tipo de jogo aqui não, gente Senão a pessoa morre jogando Eu escuto esse sonho de passos cada vez mais perto Parece que ele está aqui Cabeça de sirene Sirene nerd Não, galera Ele já não... Aprendeu o exemplo que ele ganhou lá no vídeo dele que eu não vou mencionar Mas você já sabe Eu acho que eu vi uma sirene andando Ou será que não? Ele deu esse bugado Acho que não é ele Caraca, dele ele está atrás de mim O que foi que eu disse mesmo? Eu falei que ele estaria atrás de mim, mas... Eu estava brincando, sirene nerd Por favor, por favor Vamos agora... Ai! Porcaria! Que isso, pássaro? Um desses gritos que me assustou com o sirene nerd Eu assustou com você dando um grito Ô cara, fica quieto Você quer me dar um ataque cardíaco aqui? Ai, quem joga? Ai, ai, ai Eu não sei pra onde eu estou indo Deveria ter um mapa, né? Mas... Porcaria Talvez você tenha um mapa Só que eu não achei Não, por que tem que ter esses gritos sinistros? Pra causar terror em nós E eu acho que vocês estão andando em círculo Por que que você vai andando milharão em filme de terror me fala? Porque você é burro Simplesmente por causa disso Ou também por causa que se você não andar o filme não vai vai pra frente Só uns de sirene Já também acostumei a cabeça de sirene Sério Deveriam fazer um filme dele Sinceramente Eu já não sei pra onde eu estou indo Pássaros Eu vou ter esse fone enquanto eu vou colocar dentro Também pode estar de novo Ô gente, eu queria perder, mas tá difícil aqui Cabeça de sirene Seguinte Eu sei que você quer me matar, mas vamos escutar uma conversa aí Beleza? E eu nunca mais vou colocar dentro de novo Ah não? Não esquece O bom é que ele não esquece muito assim Porque quando ele te pega você basicamente fica flutuando e você já percebe que você foi pego Então dá pra atirar e ficar com Mas tem esses poches que você confunde um pouco com sirene de real Bom, vou ver se eu consegui voltar pra aquela casa Achei alguma coisa Será que eu não moro? O painel Vamos ver aqui No chão nada Meu Deus vai É difícil Essa só começa a lanternazinha Ah não Puts Puts Estou lascado Boa Cadê você, Siren Head? Estou atrás de você o tempo todo Não, cara, ele olhou ainda por cima Vem aqui Eu não tô louco Vem Vem, vem, vem Vem, vem Ah Vou te bater, maluco Vou te bater É, não é a melhor escolha, mas gente Bom Eu acho que o chão já deu já por hoje Mas se vocês quiserem que eu traga mais sirene Head aqui pro canal Porque Deixe muito o dislike Os poços, pelo que eu vi, não vão ser tão fáceis de ser resolvidos Ou até são fáceis mais, eu sou o nome desse tipo de jogo Mas se vocês quiserem eu posso trazer aqui, né Richardson? E o próximo dia de hit é coisa Cdhead Você já participou bastante desse vídeo, tá? Então vamos parar aí E também se vocês quiserem que eu traguei mais vídeos aí de jogos de terror Deixa aí no comentário aí qual jogo de celular tá E também deixa aí muitos likes que eu vou trazer com muito medo ou não Mas eu trago, beleza? Então a gente até o próximo vídeo Fui Fui Fui